Aderiu a greve? Qual o seu nome? Flávio, desculpe eu me meter... Não, não, tudo bem, eu sou o Ademir, prazer. Aderi, cara, e você, vai trabalhar hoje? Eu vou, eu vou. O que que você faz? Técnico em manutenção industrial. Eu também. Você tem a mesma profissão que eu, Flávio. É um técnico mal pago, tá vendo esse governo golpista querendo acabar com nossos direitos trabalhistas e a nossa aposentadoria e vai trabalhar assim mesmo? Cara, você não tá entendendo, o Brasil tá em crise. Você quer perder o emprego? Que perder... Aí, ó, meu chefe. Vou pôr em viva voz pra você ver como é que se faz, ó. Alô? Oi, Ademir, você vem, né? Não sei se eu vou conseguir, doutor Oswaldo. Não tem ônibus? Até me deu pau no circuito. A gente tá com uma esteira parada. Pega um Uber, um táxi. Eu tô tentando, mas acho que por causa da greve tá todo mundo rodando e não aparece nenhum pra mim. Continua tentando aí, então. Doutor Oswaldo, eu só não vou a pé porque a Peças Oliveira fica do outro lado da cidade. Mas assim que eu conseguir condução, vou pra E. Se eu não aparecer é porque não deu mesmo. Eu entendo, faz uma forcinha aí, tá? Claro. Até mais. Até mais. Aprendeu? O otário fura-greve. Ih, a conta. Doutor Oswaldo, você não me conhece. Meu nome é Flávio. Eu sou técnico de manutenção industrial. Trabalhei oito anos na Margarida Peças. Com a crise eu perdi o emprego. Tô fazendo bico com Uber, usando o carro do meu cunhado. Eu tava na padaria quando seu funcionário Ademir mentiu, dizendo que não tinha como ir pra aí por falta de... O emprego é seu. Corre pra cá. Yes! Valeu a pena eu sair pra tarolhar. Hehehe. Doutor Oswaldo, ainda não consegui... Não preciso mais ir? Não, não. Tá passando um táxi agora. Eu chego em meia hora. Meia hora. Doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo.